Música Encarnações de Sanger May e a Lei Gezara Amados filhos e filhas da Divina Luz Eu, Mestra Nada Eu, Maria Madalena Eu, Mestra Portia Expressões individualizadas da fonte Porém, integrantes e integradas Da mesma coluna criacional micaélica Em total equilíbrio e harmonia com os sagrados Masculino Dos bem amados Sananda Yeshua E Sanger May Trazemos a sustentação do sagrado feminino E unificadas com o propósito da ascensão coletiva de Gaia Dos gaianos E de todos os seres vivos deste órgão Vamos clarear um pouco mais sobre algumas encarnações de Sanger May Na coluna micaélica E desfazer alguns enganos Enganos estes que já foram longe demais Sanger May e Portia Trazem a libertação para a Terra através da verdade e da justiça Mestre e Ascenso da Unidade Branca Regente da Era de Aquário A tradução do seu nome é o Santo Irmão É um missionário do planeta Urano Em missão neste orbe Ambiciona a ascender toda a Terra e os seres vivos que nela habitam Muitos orbes o solicitaram por seu grande poder e amor Porém, ele disse sim para Gaia Disse que só a evolução de seus irmãos é o que conta neste momento Ele e Micá são um E nos tem unos com eles Junto a sua chama gêmea, Portia Complementam a essência do sétimo raio Portia potencializa a energia da justiça e liberdade E St. Germain potencializa a energia da alquimia e compaixão Sua ascensão espiritual ocorreu no ano 1684 d.C. Após inúmeras encarnações tão somente por amor E desejo de liberdade para a humanidade Já que esta é a sua especialidade A cada dois mil anos Existe uma troca de frequência A última era, a de peixes Foi regida por Yeshua Auxiliado por muitos mestres e mestras Com influência do sexto raio No ano de 2000 Iniciou-se a nova era de aquário Regida pela energia do sétimo raio Tendo como regente St. Germain Que fora José Pegando o bastão da mão de seu filho Yeshua E também auxiliado por muitos mestres Dirige esta era até o ano 4000 Assim como Yeshua trouxe a dispensação crística St. Germain traz no agora liberdade a toda criatura Seja homem, ser, elemental ou anjo prisioneiro Algumas encarnações Poseidon Para os gregos Deus do mar Adorado pelos pescadores Imperador em uma era de ouro Há mais de 50 mil anos Último rei da Atlântida Equivalente a Zeus e Hades Eras mais tarde veio como Cristóvão Colombo Uma conexão forte com o mar Há 14 mil anos Foi um alto sacerdote no templo da Chama Violeta Na Atlântida Perdida Em 1050 a.C. foi o profeta Samuel O mensageiro de Deus Em 800 anos Antes de Cristo foi Exíodo na Grécia Antiga Grande poeta e filósofo Em 428 a.C. foi Platão E este veio recentemente ao Conselho Cósmico Ratificar todo o seu ensinamento Para a humanidade Consta em ata Mestre em geometria Astronomia Matemática Filosofia Dentre tantas outras habilidades De sua inteligência inata Em 410 a.C. foi Proclus Lício Grande filósofo grego Que ensinou sobre o individualismo amoroso 70 mil anos Antes do nascimento de Yeshua o Cristo Saint Germain Já tinha alcançado a ascensão Mas decidiu ficar Por amor à humanidade Há 2020 anos Foi José Esposo de Maria E pai legítimo de Yeshua José Saint Germain Da coluna micaélica Com Maria a sua chama gêmea Mestra Pórtia José Micá Sananda Saint Germain Deu a vida a si mesmo Em Yeshua O Cristo Que dizia Eu e o pai Somos um Maria Mãe Micá Mestra Nada Pórtia Concebeu Esse filho Na ocasião Muita ajuda Foi enviada Para auxiliar O plano Da libertação Da humanidade Uma grande Uma grande auxiliadora Também na expressão Mariana A Arcangelina Sofie Chama a gêmea de Arcanjo Rafael Do quinto raio Da cura Mãe Maria Sofie É auxiliadora Sustentadora Da vida Neste órgão Curadora Da coluna Xamânica Pela energia Diassexual Espiritualidade Amor E sexualidade São três linhas Tênues Indivisíveis E inseparáveis Vieram Muitas Marias Do comando Mariano Que seguiam E auxiliavam O mestre Para que o amor Materno Alcançasse Esse órgão Mas Aceitar A verdadeira Identidade Da Arcangelina Sofie Que é Sensualidade Beleza E cura Pela sexualidade Era inconcebível Pelos Controladores Do poder Entre aspas Se faz necessário Entender o conceito De estrutura Da alma E avatar Para melhor Compreensão Das Marias E encarnações De Saint Germain Se a humanidade Descobrisse O poder Da energia Sexual Criacional Ensinada Nos templos Egípcios A grandes mestres Abre aspas O equilíbrio Dos sagrados Masculino E feminino Que cria mundos E tudo Que neles Há Bem como Cura tudo E todos O plano Dos antigos Controladores Desse orbe Teria falido Então Desconfiguraram Propositalmente A sagrada A sagrada Família Relatando Maria Madalena Chama a gêmea De Yeshua Como prostituta Que 2016 Anos Depois Foi reconhecida Pelo Vaticano Como Apóstola Dos apóstolos Colocando José Como pai Por Abre aspas Inseminação Celeste De Cristo Com a chama Gêmea De Rafael Colocada Como uma Virgem Sofredora Sendo Uma das Mulheres Mais Bela Forte E sensual Deste Universo Para missões Tão importantes Como Receber O avatar Do prime Criador Em terra A coluna Micaélica Que é Criacional Da vontade Divina Nunca Se dividiria Pois Mestra Nada Mestra Porte E Maria Madalena São expressões De um Mesmo Ser Sigamos Com as Encarnações No ano 200 Depois de Cristo Veio como Santo Albano No século V Veio como Mago Merlin O grande Alquimista O grande Idealizador Da távola Redonda E seus Cavaleiros No século XIII Veio como Roger Bacon Cientista Alquimista Monge Profeta E filósofo Em 1378 Foi Christian Rosencruz Poliglota E ligado A Rosa Cruz Em 1451 Voltou Como Cristóvão Colombo Na fé De cumprir A profecia De Isaías Que era Reunir O povo De Israel Dos quatro Cantos Do mundo Em 1561 Teve sua Última Encarnação Como Francis Bacon Conde Filósofo Considerado Pai Da ciência Moderna Escreveu As peças De Shakespeare E teve Outras Encarnações E também Aparições Após Ascensionado Em 1956 Saint Germain Intercedeu Pela Humanidade Junto Ao Grande Sol Central Pediu Permissão Para trazer O conhecimento Da presença Eu sou A hierarquia Avaliou Que a humanidade Ainda não Estava pronta Para receber Tal conhecimento Então O amado Saint Germain Empenhou As suas Joias De luz Ou seja Colocou A disposição Tudo o que Conquistou Em eons De evolução A consciência Cósmica De Saint Germain Em acordo Amoroso Com a consciência Cósmica De Mestra Nada Que é Maria Madalena A chama Gêmea De Yeshua O Cristo Juntaram Suas Joias De Luz Inclusive O corpo Causal Que é A individualidade Do ser E deram Por penhor Pela Humanidade Para que nós Tivéssemos Acesso A presença Eu sou Amor Tão grande Assim Como dimensionar A chama A chama violeta É o equilíbrio Perfeito Isto Ok Alquimia Na colorimetria A mistura Da luz líquida Azul Do pai Primeiro raio Com a luz líquida Vermelha rubi Da mãe Sexto raio Formam Em perfeição O violeta Da transmutação Raio 7 Por isso Os índigos São azul Ultravioleta Dominam Os raios De 1 a 7 E esses São sementes Estelares Portadoras De 48 Filamentos De DNA Com alto Poder De transmutação Na era De carneiro Moisés Trouxe O conceito De Deus Pai Na era De peixes E Exua Trouxe o conceito De Deus Filho Nesta era De aquário Conhecida Como era Do sagrado Feminino De Deus Mãe Maria Madalena Mãe Divina Resgata As almas Para liberdade E ascensão Em 1930 São Germain Nos presenteou Com o livro De ouro Com decretos E afirmações Para entronizarmos A presença Eu sou E através Das leis Universais Evoluirmos E também Como usarmos Adequadamente A poderosa Chama Violeta Enfim São Germain Ficou conhecido Também Na terra Como um homem Que frequentava A alta sociedade Usava roupas E sapatos Com pedras Preciosas Que acumulou Fortuna Embora nunca Houve registros Delas Estranho Ele Contradizer A mensagem Do Cristo Quando dizia As raposas Têm covis As aves Do céu Têm ninhos Mas o filho Do homem Não tem Onde reclinar A cabeça Mateus 3 17 Não acumuleis Tesouros Na terra Buscais Juntar Tesouros Nos céus Onde ladrões Não roubam Mateus 6 19 O vosso coração Está onde está O vosso tesouro Lucas As 12 12 34 E por fim O meu reino Não é deste mundo João 18 36 Ó Então ele é de fora É extra É um ET Sim Extraterrestre Ele não é da terra Lembrando Que Portia Nada Maria Madalena As ministras divinas Ascensionam Primeiro O sagrado Feminino Espiritual O segundo Sol Eleva O sagrado Masculino Ao ser batizado No rio Jordão Yeshua O Cristo Recebeu O Espírito Santo Trazido Por Maria Madalena Em forma De pomba Branca De luz Em espiral Vinda Do sol Por isso Ave Maria Ave de luz A pomba Gira Porque será Que de tantas Encarnações De São Germém Como O grande Poceito Platão Samuel José Trazendo Uma evolução Tremenda Para a humanidade Alguém Entre aspas Faz questão De Linkar Ele A Dinheiro E lembrá-lo Como o homem Das roupas E sapatos Com pedras Preciosas E de grandes Fortunas Será que Alguém Tem interesse De manter O povo Escravo Do dinheiro Lembrando Que Jezara Trata de Energia Livre Replicadores Camas Madbeds Teletransportes E tantas E tantas Outras Benesses Dinheiro Para que Mesmo Então O que São Germém Tem a ver Com a lei Jezara Vou responder Com uma carta Que os quatro diretores Desta era Entregaram Há quase Dois anos E está registrado No livro Cartas De Maria Madalena Amados Filhos E filhas Tomem Três Respirações Profundas E acessem Essa mensagem Pelo vosso Cardíaco É sabido E divulgado Amplamente Que a humanidade Adentrou A Era de Aquário Era Dourado Era Era da Prosperidade Era Da Abundância Era Do Amor Era Da Aceitação E era Dos Sentimentos Mais Elevados Mas como Fostes Escravizados Por Éons Através De Dívidas Fictícias A Forma Pensamento Dinheiro Está muito Forte Em vossa Tela Mental E ainda Domina Grande Parte De Vossos Irmãos Não Despertos A Era Da Prosperidade E A Lei Jezara São Uma Consciência Viva Tendo Por Corpo Físico Alguns Documentos Financeiros Mas Trazem Muitas 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 Bênçãos Em Formas De Curas Tecnologias Como Replicadores Teletransportes Enfim Com Tudo Isso De Que Maneira Vocês Classificam O Dinheiro Os Pacotes De Prosperidade São Para Toda Humanidade O Tão Falado E Ainda Pouco Conhecido SQF Sistema Quântico Financeiro Que Atende Pela Senha Energética DNA Barra Iris Dos Olhos Tem Em Seus Registros Contas Em Nome De Todos Os Habitantes De Gaia Do Rico Ao Pobre Do Rei Ao Plebeu Do Papa Ao Agnóstico Essa Consciência Não Discrimina Ninguém E Tratará Todos Conforme As Energias Barra Vibrações De Vossos Corações Não Importa O Quanto Você Tem Ou Terá Em Sua Conta Importa O Que O Seu Coração Intencionará Fazer Com Esses Valores Quando Houver O Tão Esperado Resete Financeiro Todos Terão Valores Iguais E Iguais Oportunidades Em Suas Contas Porque Uns Esperam Mais Que Outros Acaso Os Seres De Luz Gastariam Energias Para Desenvolver Um Sistema Injusto Como O Atual Que Está Com Seus Dias Contados Você Está Preparado Para Amanhecer Rico Igual O Seu Vizinho Imagine O Diretor Da Multinacional E O Seu Copeiro Amanhecendo Com A Mesma Conta Bancária Você Está Preparado Para Não Ter Mais Funcionários Quem Quem Fará Os Trabalhos Insalubres Você Está Preparado Para Lidar Com Seu Lixo Como Reciclá-lo Você Está Preparado Para Um Mundo Onde Todos São Ricos Ao Mesmo Templo Repense Seus Desejos Mansão Quem Vai Limpar Fazenda Quem Vai Cuidar Empresa Quais Funcionários No momento Que Você Acessar Estas Respostas A Abundância Será Desbloqueada Em Sua Conta Já Existente A Riqueza E Abundância Pertencem A Todos Na Nova Era E É Um Simples Estado De Ser E Estar Com Todos E Com O Tudo Sangir Men E Lady Portia Kuanin E Lord De Maitreya Canalizado Pela Guardiã Do Fogo Sagrado Em Setembro De 2019 E Foi O Amor Que Me Explicou Tudo Em 3 De Fevereiro De 2021 Do Tempo Atemporal E Assim É Vox Sende T Vox T T Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto